Veja a resenha da goleada do Flamengo na estreia de Marinho. Foi minha estreia? Sabia não? O urubu começou o ano agora. Se prepara que vai ser peia atrás de peia. O malvadão vem com tudo. É, mas no início o time tava descalibrado. Pedro recebeu e mandou a bola lá na caixa prego. E também era só pisada no rabo do gato. Acharam pouco e pisaram de novo, Chicó. Mas aí surge ele, Vitinho, o Quasigol. Hugo, rouba a bola, avança e toca pra quem? Marinho abre o placar e sai comemorando feito doido. Ah, comemora o mesmo. O Boa Vista ainda deu dois chutes perigosos, Chicó. Esse Hugo pegou como um bode e afastou o perigo. Mesmo assim tava tranquilo, João. Urubu era só sombra e água fresca. Eita, Chicó, só me lembro da pousada Matuto Sonhador. Quem quiser conhecer a nossa cidade de Cabaceiras na Paraíba tem que ir pro Matuto. Lá é tudo lindo e aconchegante demais. Entre no site, siga no Instagram e faça sua reserva. Informações na descrição. Mas pedra mola em água bate. Tanto dura até que é peia. E Pedro Queixada faz 2 a 0. Eu sou doido pra ver ele fazendo gol de queixo, João. Se não furar a bola. E pra fechar a fuleiragem tinha que ter um dele. Gabi Poker. Ele tava doido pra fazer, João. Tava mais aveixado que cavalo de carteiro. Deixa o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha das lambanças que aconteceram na copinha. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional.